O Enérgico Filipe Gonçalves foi o desafiado desta semana e porque a ideia por um convidado a fazer algo que tenha pouco ou nada a ver com ele, há o cantor que lhe olhe uma relaxante aula de yoga. Tu tens cara de quem gosta dos desafios? Sim, gosto, gosto. O que é que tu pedisse assim fazer? Olha, gostava daquela cena que me aparecessem assim várias mulheres a fazerem massagens. Não é bem isso. Olha, temos aqui esta caixa que contem várias experiências. Mas está aqui a dizer equipa de entretenimento. Isto não vai ser um desafio nenhum para mim, porque eu sou um verdadeiro entertainer. Ou não? Como quero eu digo e repito. Mas agora... Sente-me bem dentro. Sente-me bem dentro. Estás tipo um poeta. Estás tipo um poeta. Bem mais aulas destas sós. E até consegui ser um bocadinho mais ágil do que aquilo que eu pensava. Não fui muito não, mas mesmo assim. Depois vou ver na câmera. Vou pensar que foi tipo um Jackie Chan. Agora vais-te dedicar ao yoga? Vou. Aliás, vou beber agora um iogurte desses. Quando sair daqui daqui, vou beber um yoga de banana. Estamos a ouvir neste momento uma música, o teu novo disco, não é? Fistinha. É uma musiquinha de verão. E resolvi agarrar-me às minhas referências musicais. Ou seja, fiz um revivalismo desde os anos 60, 70, 80, 90. E no meio do teu trabalho tens tempo para ver só visto, claro, não é? Tenho. Eu consigo sempre ver e chorar sempre um bocadinho. Tenho sempre aquele minuto, que era o meu minuto, da má reportagem que era a minha. Tenho sempre aquele momento de nostalgia que tu. Tens saudades, não tens? Tenho imensas saudades, por acaso. E ainda te lembras então da musiquinha de São Visto? Que é a tua. Não sou um simples voyeur. Aqui falam, despio a bordo. Surdos de todo tipo. Desde comédia à cultura ao amor. São Visto no verão é fresco. E no inverno é calor. Yeah, 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 yeah. Só Visto Estala. Estala. Gosto muito do seu tema. Só Visto Estala. Eu Estala, Estala, das duas às três. Seja ele.